E foi realmente a escolha certa? Quase 10 anos depois é difícil de o dizer sinceramente, porque todos os dias são diferentes. A empresa já teve momentos fantásticos, já teve momentos muito, muito difíceis. Eu acho que foi a opção certa, sinceramente acho, porque neste momento tenho a sorte de dar trabalho a 7 pessoas, de todos os dias fazer coisas que eu gosto e que estas pessoas também gostam, e acho que foi a escolha certa, se eu optasse por outro caminho eu não sei onde é que estaria hoje, sei que os últimos 10 anos, os últimos 7 anos, depois de voltar de Inglaterra foram fantásticos, cheios de momentos que eu nunca he de esquecer, momentos incríveis, e eu acredito que foi a escolha certa. Eu também não sou pessoa de olhar muito para trás e pensar, e se eu tivesse um ponto de mim, as decisões eu tomo-as e tenho de viver com elas, por isso foi a escolha certa. Então foi a partir desse momento que vieste de Portugal que realmente a empresa começou a crescer? Sim, foi. Houve essa necessidade de provar a mim próprio que aquele ano que eu estava a tirar para mim não era um ano perdido, que era um ano que realmente iria valer a pena, que eu iria conseguir fazer algo e foi a primeira vez que eu comecei a querer provar algo a mim próprio, que isto tinha pernas para andar, que eu não tinha abdicado de um ano da minha vida ou de um sonho para algo que iria morrer. Por isso tive um bocado a necessidade, mas foi aí que muita coisa mudou também. Eu vou aqui olhando um bocadinho para o passado, puxando um bocadinho pela memória. Eu nos primeiros meses, digo primeiros meses, digo o verão de 2010, estava em casa da minha mãe ou do meu pai, dependendo da altura, e pá, as coisas foram evoluindo. Eu ia vendo que as coisas realmente estavam ali a funcionar, estavam a fluir, porque estava a ter dinheiro suficiente para ter um ordenado decente, minimamente decente, para viver. E depois, sabes como é que é, tu estás a estudar em Coimbra, uma pessoa está habituada a estar fora de casa, ou a ter sua liberdade durante, no meu caso, desde 2005 até 2010, 5 anos, seja em países diferentes ou cidades diferentes, voltar para a casa dos pais não é a coisa mais fácil do mundo. É outra mudança. É uma mudança gigantesca. Eu adoro os meus pais, são pessoas que sempre me ajudaram, apoiaram-me desde o início. E sinceramente, eles ajudaram-me desde o início, aceitaram todas as minhas decisões, mas viver com a minha mãe ou com o meu pai já não era uma opção para mim, que era voltar a ter aquelas regras, que um miúdo de 20 e poucos anos, da tua idade, não é verdade, não é? Tens 24? 21. 21. Portanto, sabes como é que é, vives em Coimbra, depois voltas a casa e já não é a mesma coisa, é um bocadinho complicado. E aí optei e fui viver sozinho, surgiu uma oportunidade e fui viver sozinho. Como a empresa também estava a crescer, optei por alugar logo um T2 e criei o meu próprio espaço, que era uma coisa que eu não posso dizer que tivesse, criei o meu espaço ali em casa, na minha casa. Mas também isso tornou-se curto relativamente rápido, ou seja, se eu olhar entre 2010 e 2014, quando viemos aqui para o armazém, estamos a falar de 4 mudanças de espaço de trabalho. Em 2010 estava em casa, da minha mãe. Em 2011 tinha um mini escritório, bem mais pequeno do que esta sala de reuniões, talvez metade, ou um terço desta sala de reuniões. Em 2012 aluguei pela primeira vez um espaço, um escritório. Também, para ser sincero, era justamente nesta sala de reuniões, se calhar um bocadinho maior, talvez. E foi em 2012 que as coisas realmente começaram a mudar, que eu comecei a levar isto a sério. Eu nessa altura já tinha cancelado a minha inscrição na universidade, já tinha decidido que é isto que eu quero fazer, e fui alugar realmente um espaço, isto porque as coisas continuavam a crescer. E estar a receber clientes em casa não era a coisa mais profissional. Estar a dizer, Luís, confia em mim 500 ou 1000 euros da tua vida, pelo que tu estás a ver, que é a minha casa, não é a forma mais profissional. Por isso optei por alugar o espaço mais pequeno e mais barato que encontrei. E as coisas realmente, a partir daí, houve aquele sentimento de tenho obrigatoriamente de fazer isto funcionar. E foi aí que as coisas funcionaram. E agora, eu já não sei, sinceramente, a minha memória é péssima, mas já não sei se eu contratei a Vanessa, que é a nossa chefe de produção, que conheces? Ela ainda hoje é a primeira contratação desta empresa e é o meu braço direito em tudo. É ela que muitas vezes me dá na cabeça quando eu tenho algumas ideias malucas. Contratei-a, já não sei se foi em 2012 ou 2013, vou ter de lhe perguntar, mas acho que ainda em 2012. Contratei-a porque realmente já era muito trabalho só para mim, eu não conseguia aguentar tudo. E o engraçado é que contratei-a uma designer para fazer crachás. No início, a única coisa que ela fazia era crachás. Mas foi aí o ponto de viragem para toda a empresa. Eu acho que hoje não estaríamos aqui, num armazém com mais sete pessoas, com máquinas, se não fosse a entrada da Vanessa na empresa. Porque ela veio trazer coisas que eu não tinha. Primeiro, ela veio-me dar tempo, liberdade para eu pensar o futuro da empresa e também veio trazer competências que a mim me faltavam. A nível de design, a nível de conhecimentos de como fazer as coisas. Foi ela que trouxe. Foi com a contratação da Vanessa que eu consegui começar a pensar em ter produção própria, porque ela percebia de muita coisa e tinha muito e tem muita, muita vontade. Por isso foi extremamente importante a contratação dela. E com a Vanessa, num ano também, entre 2012 e 2013, voltámos a mudar de escritório para uma loja, um bocadinho maior, aliás, era o dobro do espaço, era essencialmente o tamanho desta sala de reuniões a dobrar. Foi o nosso primeiro espaço comercial. Levámos a impressão direta. Uns meses depois, uma vez mais, porque a Vanessa tinha esse conhecimento e essa vontade, comprei uma máquina de flex de impressão, aliás, não, desculpa, foi uma máquina de flex de corte, ainda nem sequer tínhamos de impressão, porque ainda era cara demais para nós na altura, era flex de corte para fazer impressões só uma cor, em vinil, e só depois é que com a contratação da Melanie, de uma outra pessoa que já não trabalha connosco, começámos outros, investi um bocadinho mais e a ver isto mais para a frente, isto já em 2014, início de 2014, comprei uma máquina de flex de impressão e foi aí que tudo começou ali a rolar, a dar, a dar, a dar. Tinha a Vanessa na produção, tinha a Melanie a apoiar comercialmente e ela tinha curso de economista, era economista, algo assim, já não me recordo, também começou a lhe dar alguma ajuda, a organizar outras coisas que eu não tinha de competências, não é? Pá, isto até o dia de hoje, tinha sido assim, graças à Vanessa e às pessoas que foram entrando, vieram dar algumas competências que eu não tinha, que eu não sei, coisas que eu não sei fazer, tenho muito pouca coordenação motora, ou seja, eu fazei coisas com as minhas mãos é a geneira, dá a geneira certa, alinhar coisas é difícil. Por isso houve este crescimento, houve esta necessidade de querer provar a mim próprio que isto não tinha sido em vão, houve esta necessidade, começaram a entrar pessoas que me foram abrindo portas portas, pelo que sabiam fazer para o crescimento da empresa e, pá, isso foi definir aquilo que somos hoje, depois a serigrafia e a partir daí foi nove anos para a bola de neve, completamente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.